Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, esse vídeo aqui vai ser basicamente um arrume-se comigo. Hoje a gente vai no restaurante, eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês lá. Eu tô sem celular ainda, então eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa com o celular do Bruno. Se não, vai ser basicamente um arrume-se comigo mesmo, tá? Vou tomar um banho agora e vou mostrar pra vocês como que eu... Gente, tomei banho e assim, tô com essa cara de acabada. Meu cabelo tá um puro óleo, precisava lavar ele urgentemente, mas não vai dar tempo. Então eu vou fazer um penteado, uma trança, acho, e passar um negócio dessa cara porque tá impossível, né? E tô com esse olho vermelho por causa da minha rinite, não paro de coçar. Vou mostrar pra vocês. Gente, fiz o cabelo, não mostrei pra vocês porque eu só passei raiva, tá? Tentei um, tentei outro, tentei outro, não deu certo e no final saiu essa porcariazinha aqui. Mas saiu, olha, fiz uma trancinha, é... Ah, eu passei um monte de gel porque tá todo oleoso no cabelo. E é isso, agora eu vou fazer uma make básica. Só pentear a sobrancelha, passar um corretivo aqui, um blush porque tá difícil. Então vamos lá. Ó, eu passo um corretivo cor da pele, quase um tom abaixo. Acho que nem chega a ser. Ó, só isso de corretivo. Já tá bom, só pra dar uma tampadinha. Aí eu venho com... Tá gravando? Tô. Daqui a pouco, tá? Venho com um pó banana, pra esse gosto. Aham. Deixo ele aqui, pra tirar um pouco da... Das marcas, oleosidade e tudo mais. Passo. Pentei a sobrancelha. Nossa, gente, meu olho tá muito vermelho, né? Eu não fumo, tá, gente? Já me perguntaram. É renite. Enfim, pentei a sobrancelha. Agora eu pego... Agora eu pego o pó da minha cor. Dou uma chuchada aqui. Bato. E ao mesmo tempo que eu vou tirando esse... Esse pó da cara, eu vou passando o outro pra já dar uma... Uma coisa mais uniforme, assim, sabe? Bom, na pele é isso. Não passo base essas coisas muito pesadas, porque... Só se for um evento muito importante. E agora, pra finalizar, o blush. Blush. Ficar bem rosadinho. Eu passo um pouquinho, bastante, porque... Eu não sou branquinha, então é difícil de pegar o blush, gente. Eu fico mais, tipo, corada... Do que... Do que rosinha. Tá vendo? Fica bem clarinho. Passo um pouco aqui no nariz. Pra ficar uma coisa mais... Menina bronzeada e tal. É isso, gente. E a passarrima eu não vou passar, porque eu tô coçando muito o olho, Senão o meu olho vai ficar todo preto. De make é isso. Agora vamos pro look, pra roupa, sapato e tudo mais. Estou pronta. Nem mostrei pra vocês, porque não tinha outra opção de look a não ser esse. Quando eu falo que eu quero colocar uma roupa, Quando eu já idealizo ela na minha cabeça, Ela vai ter que dar certo e tá tudo certo. Não tinha outra opção. Coloquei um vestido canelado. Golinha alta. Coloquei um cardigan por cima. Por baixo eu coloquei uma blusa de frio. Ó, dá pra ver a gola ver aqui. Porque ele é assim, ó. Tá vendo? Aí eu coloquei aqui, então não dá pra perceber. E porque tá muito frio, muito frio. E eu não queria colocar nada por cima. E vou pedir pro Bruno filmar pra vocês. Ele de corpo inteiro. Ele é midi. Coloquei um cinto. Coloquei uma bota porque tá frio. Uma meia e tá tudo certo. Bom, gente. Esse é o look final. Coloquei aqui o vestido canelado pra vocês. Pra vocês não, né? Pra mim. Tô mostrando pra vocês. Coloquei o cardigan. Como eu mostrei, como eu falei pra vocês. Ele é midi, tá? É um comprimento bom. Eu gosto. Coloquei uma meia fina porque aqui tá chovendo muito. Tá muito frio. Uma bota. E vou com a minha bolsa de sempre. Vou ver se eu consigo mostrar nós dois. O elevador pra vocês verem. O Bruno tá todo social. E eu também tô muito linda. Vocês não podem negar. Mas é isso. E no rodízio de carne com meu marido. Parte 1 Quem pega ovo no rodízio de carne, gente? Eu fui no básico arroz e salada. Primeira rodada picanha coraçãozinho. HMMN Segunda rodada mais picanha. Deus me ajuda e isso tá muito bom. Vontade de levar pra casa. Vontade de levar pra casa.